De segunda sábado, sempre ao meio de aula e o Vitória chegando, boa oportunidade do gol da Marredi! Gol! E é do Vitória! É de escudeiro, ele começou a jogada! A bola passou pelo Rogério, olha o Elton, olha que visão que teve! Passou para o Escudeiro, toma Escudeiro, vai e faz! E ele encheu o pé, meteu no canto esquerdo de Thiago Campanharo, abrindo o marcador no Castelão em Fortaleza! Escudeiro, 1 para o Vitória, 0 para o Ceará, festa do argentino, chamando todo mundo ali para a comemoração! Escudeiro, camisa 11, 1x0 e aí é que o Ceará... Em que nada foi marcado e também achei que não houve, né Cintra? Para mim esse lance foi normal! Olha o Rogério, limpou, bateu! Tá na rede! E é do Vitória! É de Rogério, categoria, calma, tranquilidade e o efeito que a bola fez, olha a curva, o drible, e o Rogério amplia o marcador no Castelão, faz 2x0, Vitória, para o time ficar tranquilo! Que passe também de calcanhar, hein? E o Rogério, liso, escapou da marcação, buscou o canto, o Thiago Campanharo voou, não achou! 2x0, bonito, Vitória na frente em Fortaleza!